Olá, seja bem-vindo ao programa Mundo Business. Meu nome é Ricardo Frizeiro e nós estamos aqui todos os domingos às 10 horas da manhã. A liderança de hoje já vendeu 10 mil veículos e tem mais de 250 mil clientes. Hoje eu estou aqui com o empresário Neto Soares. Neto, muito obrigado pela presença. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Estamos aí. Neto, a nossa ideia aqui é contar um pouco da trajetória dos empresários. Você é um empresário que hoje atua em diversos setores. Gostaria que primeiro falasse um pouco em quais negócios você atua e logo em seguida voltarmos ao começo da sua carreira. Hoje eu atuo na área de cartões, cartões de crédito e benefícios, que é a nossa empresa principal, mas na área automotiva, com marcas, né, BMW, Volvo, Thrive, Ducati, Audi, nessa área, e na área imobiliária e de investimentos. Perfeito. Neto, como é que você começou a trabalhar? Rapaz, eu comecei, eu comecei lá do, como é que você... O pessoal fala do zero, né? Do zero. Eu comecei muito novinho, com oito anos de idade, já estava vendendo uma coisa, chupa e chupa, engraxando sapato. Com 12 anos já estava no comércio, lá da minha cidadezinha de 15 mil habitantes, que é Montanha. Você vim de Montanha, então? Eu vim de Montanha. E quando chegou aos 18 anos, eu vim para Vitória e montei um comércio ali na Gama Rosa. Foi o primeiro negócio, em cima de uma crise ainda, daquela época do Sarney, inflação de 80%, aquela confusão toda. Qual o comércio que era? Farmácia. Farmácia. É. E dos 18 aos 23, eu consegui... Eu montei mais quatro farmácias. Depois eu cheguei a ter seis farmácias. Padaria, Matelcoção. Então, eu sempre me envolvi nessa área de negócio, de comércio. Então, eu sempre gostei. E cada farmácia, eu também, naquela época, como eu gostava de carro, eu comecei a colocar um carro em cada farmácia. Mas, assim, tipo assim, não foi nada fácil, né? Tudo... no primeiro momento, na primeira farmácia com 18 anos, eu entrei com 30%, entrei com fusca no negócio. É mesmo? Você vendeu o seu carro e entrou na farmácia? Entrei na farmácia. Aí, eu fiquei trabalhando sábado, domingo e feriado, dormia em cima da farmácia. A farmácia tinha um cantinho lá, fiquei um ano sem comprar uma peça de roupa, só trabalhando focado, focado. Pra você ter ideia, dos 18 aos 23, 24, eu não ia nem na praia. O mar estava aqui do meu lado, eu não conseguia ir, porque eu tinha que trabalhar sábado, domingo e feriado. Das 7 da manhã às 11 da noite, sem parar. E aí, montei a primeira, com o ano eu montei a segunda, depois eu montei a terceira e fui montando. Depois eu montei padaria, batei a construção. Em cada farmácia eu colocava carro também pra vender, naquela época não tinha essa coisa de aplicativo, você ia olhar preço de carro, aquela coisa. Colocava lá na frente uma plaquinha, vende-se, e a gente conseguia vender até carro também. É uma história de muita renúncia, então, né, Neto? Você com 18 anos não ia na praia pra trabalhar. Não, não ia. A importância das renúncias na sua trajetória, como é que você enxerga abrir mão de algumas coisas? Pois é engraçado, eu não ia na praia, né, como jovem, uma energia danada, mas eu fui um cara muito feliz, desde os 8, 9, 10, 11, 12, na minha vida toda, até porque eu não deixava também de sair à noite, namorar, tiver de fazer alguma coisa, ir pra boate, mas eu tinha responsabilidade. No outro dia eu tinha que estar trabalhando. Então eu tinha esse equilíbrio aí entre... Não fui muito de bebê, essa coisa toda, nunca fui. Sempre mais social, mas fui levando. Se você pudesse elencar algumas características ou valores que te levaram até onde você está hoje, olhando lá pra trás, de lá pra cá, o que mudou no Neto e quais são os valores, as características que você enxerga que te fizeram ter sucesso? Rapaz, isso é engraçado. Isso começou lá do meu pai, né? Eu muito pequeno, 8 anos de idade, e chegava domingo, eu queria ir pro cinema, aí eu pedi um dinheiro pra ele, ele me dava e tal. Aí me deu uma vez, duas vezes, na terceira vez, ele falou assim, ó, da agora pra frente você vai ganhar dinheiro pra ir pro cinema, hein? Aí eu falei, mas como? Ah, você conversa lá com sua mãe que... Cheguei lá, no outro dia eu falei com minha mãe, minha mãe falou, não, tá prontinho pra você ganhar dinheiro. Fez uma caixinha de zopor com chup-chup, mandou eu rodar o quarteirão lá e aí eu comecei a gostar. Naquele momento eu falei, cara, eu posso ganhar dinheiro, tá aqui na minha mão, eu só querer. Aí eu comecei a vender ali, chup-chup, daqui a pouco ganhei um dinheirinho, montei a caixa de engraxar sapato com 9 anos, 8, 9, 10, até 11, que era do lado da farmácia, onde o dono da farmácia me chamou pra trabalhar, depois eu cheguei a ser até com 17 anos, eu era até gerente. Eu sempre gostei, assim, do comércio de pessoas, né? E aí eu acho que foi isso, né? Aquele pai muito rigoroso, né? Porque é de uma família grande também, 18 irmãos, que ele veio com 18 irmãos, meu pai, então quer dizer, neguinho lá tinha que trabalhar. E eu sou de família classe média baixa, né? Então quer dizer, eu nasci rico, então quer dizer, tem que se virar, tem que suar e tem que produzir. Como? Aí eu colocaram na minha cabeça que eu, cara, você tem que fazer alguma coisa. Então aquilo ficava martelando ali. Eu não posso depender do meu pai. E meu pai não vai me dar moleza, entendeu? Eu tinha lá os trabalhos dele, mas era pra sustentar a família, os filhos. E aí eu fui. Olhando pros seus sócios, também pros seus funcionários, quantos funcionários você tem hoje? Hoje eu tenho 250 funcionários, tá? Uma equipe muito boa, eu tenho os diretores, né? O Wilson e outros, o Renato. Um na área de carro, outro na área de imobiliário, cartões, investimentos, que a gente faz também. Então, equipe. Se você tem um bom time, você vai embora, entendeu? Quais são as características que você busca nessas pessoas que trabalham com você? Que você olha e fala, esse cara, ele vai dar certo trabalhando comigo? Ou que você valoriza? Ou até mesmo, o que você busca quando vai escolher um sócio, por exemplo? Pois é, o que eu busco no cara? Eu não quero o cara inteligente, o mais inteligente. O mais que entende de tudo. Eu prefiro aquele esforçado. Aquele que eu vou chegar lá, vou preparar ele dentro da empresa. Ele vai subir, ele vai crescer dentro da empresa. E é o cara que tem sangue na veia. E esse é o cara que eu valorizo. Neto, você criou a empresa de cartões, depois vendeu a empresa e agora comprou de volta, é isso? É, eu comecei a comprar o card em 2004. Comecei do zero, né? Porque, na verdade, como eu vim do comércio, mas eu gostava desse mercado financeiro, de finanças, né? Sim. Então, desde pequenininho, eu já colocava o dinheiro na poupança. Lá na cidade, quando eu trabalhava na farmácia, meio dia, eu chegava no comércio lá do pai do amigo meu que tinha um auto-peças, né? E ele tinha lá, como eu conhecia, eu que fazia a cobrança da farmácia lá, eu conhecia todo mundo da cidade. E aí eu descobri, fui lá no banco, um dia do Baneste, eu descobri que o cheque sem fundo, você poderia voltar no banco, ter um carimbo, você tirava o carimbo do cheque e o cheque ficava bom, né? Aí eu conversando com esse amigo nosso lá, que é dono da casa de peças, aí ele falou, eu tenho um tanto de cheque, eu sei que você é bom para cobrar, não sei o quê, para ir receber aquele negócio todo. Aí eu comecei a comprar o cheque dele, o cheque devolvido, né? Você comprava o cheque sem fundo? Porque era, vamos colocar, era R$100,00 eu dava R$20,00, entendeu? Aí eu ia no Baneste, mandava tirar o carimbo e aí eu ficava com o cheque no bolso. Aí eu passava o cara, o fazendeiro, o empresário lá que estava devendo esse cheque ou quem for lá que eu conhecia todo mundo, né? Sim. Aí ele chegava, olhava que ele estava no banco, eu ia lá, ele depositava o dinheiro, né? Na conta lá, eu ia lá e sacava. Então eu já gostava desse negócio de finanças. Legal. Finanças. Aí, depois das, das farmácias, eu vendi tudo, foi logo depois do, no começo do Fernando Henrique Cardoso, Plano Real. E aí eu comecei a estudar, porque tudo que eu bonto também, eu gosto de estudar muito, entendeu? Aí eu comecei a estudar sobre fomento, aí eu fui fazer, eu formei fomento pelo Banco Central, aquela coisa toda lá em São Paulo, comecei a estudar aquele negócio que meus avós também é de São Paulo. E aí eu entrei nessa área de fomento, fiquei lá durante, nessa área durante seis anos e depois eu comecei a estudar sobre cartões. que era uma coisa que eu gostava. Aí rodei o Brasil todo, durante um ano, e aí eu comecei a comprar o card do zero. Comecei do zero. Até o software, toda a parte tecnológica, toda a captura, toda, nossa, 100%, 100%, não tem terceirizada, a captura é terceirizada, ou o software, a processadora é terceirizada. Então, dentro da marca, da bandeira, do processamento e da captura, é 100% nosso. Tudo de vocês do zero, né? Do zero. Então, quer dizer, isso é um negócio bem complexo, né? Claro, difícil. Até porque na época, tinha um tanto de amigos investidores, que se dizem investidores, e falou assim, não, se você montar qualquer coisa aí, eu vou, porque eu já me mexei nessa área de fomento, já estava muito bem nessa área. Aí eu falei, tá bom, na época, quando eu fui montar, compro o card, que eu comecei do zero, tipo, os investidores que queriam vender 40%, né? Do negócio, para capitalizar, para crescer. Resumindo, não apareceu ninguém. Eu comecei o negócio sozinho, e fui embora. E a empresa de 2005, vamos colocar assim, até 2011, 12, ela, nós conquistamos 65% do mercado capixaba de cartões de benefício. E aí veio a multinacional, onde, né? O lance do vender empresa. A multinacional Ticket. É Ticket. É. E quando ela, ela, eu não queria vender, ela insistiu, aquele negócio todo, eu acabei, ó, vamos lá, vamos conversar. conversamos, deu certo na negociação, mas ela comprou a carteira de benefícios. Ela comprou a carteira de clientes que você tinha. É. Que era o cartão alimentação, refeição, premiação e gestão de combustível. E eu tinha outros produtos, quer dizer, eu não vendia empresa, eu vendi a carteira. Aí continuei com a tecnologia, com a marca, com a empresa, e na época eu acabei administrando também o Vale Transporte, durante nove anos. Então, nesse período dos cinco anos, não compete, o que a gente tem que ficar lá. Sem poder competir no mesmo mercado. Porque você vendeu a empresa, assinou um contrato, onde você não poderia continuar no mercado. Competir naqueles produtos que foi vendido. Naqueles produtos específicos que você vendeu. Foi durante cinco anos. Passou os cinco anos, eu voltei ao mercado em 2016. Hoje, o faturamento da empresa já é 70% maior do que quando eu vendi a carteira naquela época. Você continuou crescendo a empresa. Continuou crescendo. Hoje, hoje a gente já tem outros produtos lá que a gente vai lançar, que é o ComproPay, que é um aplicativo híbrido, né? Que você pode usar a carteira digital, o cartão ComproCard, Visa, MasterCard, tem vários cartões dentro dessa carteira. Qual que é a ideia do ComproPay? Me fala um pouco, já ouvi falar um pouco sobre. É, ComproPay, essas carteiras digitais que estão surgindo nisso. Só que, qual a grande sacada do nosso negócio ComproCard, ComproPay? Eu já tenho os clientes, que são 250 mil cartões. Eu já tenho os lojistas, são 10 mil lojistas espalhados. Eu tenho as empresas clientes. Então, é uma maneira de fazer um meio de pagamento, vamos colocar assim. Só que esse meio de pagamento, que é ComproPay, ela também vai ter delivery, ela vai ter cashback, ela vai ter cupons de desconto. Mas é um super app. É, super app. Eu vou entrar na área de saúde, mas não é plano de saúde, não. É um desconto, uma consulta custa 200, mas via ComproPay, você vai pagar 80 nessa consulta. E aí, a gente vai entrar também em recarga de celular, aí vai ter seguros, lojas, a história, que a loja pode colocar os produtos, entrega o produto na casa do cliente, via o sistema. E aí, de empresário, de cartões, benefício, etc., como é que você foi parar nos automóveis? Vocês hoje tem algumas concessionárias aqui, de carros de luxo. Como é que foi essa virada para os automóveis? Pois é, coincidência, há muito tempo atrás, também na reta da Penha, chamava até o Queveículo, era uma empresa nossa, minha, essa empresa. Quando eu tinha o Fomento, eu tinha essa empresa, que a gente acabava fazendo os financiamentos dos carros, entendeu? Então, eu já gostava. É tanto que eu comecei lá, lá da farmácia, eu já tinha carro espalhado pelas seis farmácias, que eu tinha naquela época. Então, eu já gostava desse negócio. E aí, quando eu vendia a Comprocard, a carteira da Comprocard, eu fiquei só na área de investimento, na área imobiliária, mas aí surgiu um dia a BMW, que até era meu sonho, sonho de qualquer um, ter uma concessionária da BMW, né? Sim. E aí, o cara me ligou lá de Belo Horizonte, mais o diretor dele aqui, aí, uma negociação começou em fevereiro e acabou em outubro, né? Foi na crise de 2015, só para isso que 2015 e 16, naquela crise do carro mesmo, do Brasil, aquela confusão toda, os preços, os ativos também estavam lá embaixo, e aí eu, negociação para lá, para cá, acabei comprando a BMW. Aí, eu gostei do negócio, da BMW, depois eu comprei a Volvo, a Audi, e depois a Ducati e a Trife, também, de motos prêmios, e esse ano a gente montou no Rio de Janeiro, a BMW, lá no Rio de Janeiro, uma concessionária na zona sul. Está expandindo para fora do Espírito Santo agora, peraí. Exatamente, na zona sul. E também montamos uma operação de carros prêmios, Carro super prêmio, você tem ideia? Lamborghini, Maserati. Lamborghini, a semana passada nós vendemos até uma Lamborghini, lá para o sul, para Santa Catarina, um carro de R$ 1.890.000,00, só para você ter ideia. Vendemos, compramos outra, está chegando aí também, a empresa chama Vitória Premium Selection, que é uma divisão do grupo, na área prêmios de carros prêmios. Então, tem Porsche, vai ter Ferrari, tem Lamborghini, como está chegando agora. Na verdade, não é nem Lamborghini, é McLaren. McLaren. Desculpa. Vendemos a semana passada, McLaren e compramos outra. McLaren, que é um carro até raro aqui no Brasil, mas que tem comprador. E esse é um setor que, mesmo com a crise agora, ele se manteve, de certa forma, estável, pelo que eu soube. É verdade isso? Esse ano, só para você ter ideia, foi um ano muito difícil, março e abril, foi um ano muito difícil, até porque você fica ali naquela confusão, sem saber o que vai acontecer no outro dia, não é no outro mês, ou daqui a dois meses. Você ficava cego ali, porque você não sabe o que vai acontecer no outro dia. E aí veio a pandemia, o pânico das bolsas, tudo caiu, aquela confusão toda. Mas aí a gente começou a investir, como o cliente não poderia ir lá nas concessionárias, começamos a investir pesado em mídia digital. Ligando para o cliente, para fazer revisão do carro, para fazer a garantia dele, estava terminando de dois anos, dois anos, estendendo a garantia mais dois anos para frente. Então começamos a buscar o cliente de volta, entendeu? E aí deu super certo, é tanto que nessa área que era 5% do faturamento, do grupo na área de carros, lógico, corresponde a 30% do faturamento. Bacana. E aí os meses de maio, junho, foram ótimos, os melhores meses de todo o tempo do grupo na área de carros, foi julho, agosto e setembro. Então você vê que... É mesmo? Desse ano? Desse ano. Mesmo com crise, você bater um recorde disso? Não é crise. Até porque eu acho que o pessoal, não sei o que que acontece, eu acho que é a parte mais psicológica, os clientes, eles começaram a comprar carro caro, nem pela quantidade de... Por que você acha que isso aconteceu? Eu acho que é psicológico, o cara viu que parece que o mundo vai acabar, e ele fica com dinheiro, você vê o lance de reforma de casas, está batendo recorde. O mundo também, né? É, todo mundo está reformando a casa, aquele negócio... A mesma coisa está acontecendo com o carro, o cara está comprando um carro melhor, mais caro, então o ticket médio nosso aumentou muito nesse período. E além disso, recentemente, vocês fizeram um investimento num restaurante premium também, de luxo, trazendo uma marca bacana aqui para Vitória. Como é que foi isso? Você gosta de investir em setores diferentes, né? É verdade. O Baltazar, na verdade, a marca é nossa própria, a gente que criou do zero ali também, é um restaurante premium. Por quê? Mas chega o seguinte, a gente viaja para lá e para cá, e eu achei que Vitória estava precisando de alguma coisa, mais premium, entendeu? Com vinhos, brinques, comida boa. Não é fácil, né? Essa área de restaurante é uma... Vou aprender muito. É bom que eu vou levar para os negócios. Negócio complicado, né? Vou levar para o grupo dos carros, dos cartões. Mas é gostoso, eu gosto. Essa área de vinhos. E eu acho que Vitória estava precisando. Vocês também... Acho que Vitória estava precisando. Bacana, o restaurante ficou muito bacana mesmo. Restaurante premium, com comidas boas. Compreço legal, não tem preço caro lá, não. Com certeza. Vocês também criaram um marketplace, um comércio de vinhos online, é isso? Nós temos a... Esse é uma startup, né? Há muito... Já vai um ano e meio por aí, mas a gente está indo. Mas ela é chamada... É um mercado aberto de vinhos. Na verdade, nós não temos estoque, é diferente de outros por aí, empresas como a Wine, outras que têm estoque. Nós não. A pessoa física tem um vinho antigo, coloca no... Na compra Wine, outra pessoa compra, a gente é o intermediário ali, que passa o cartão, que paga para a pessoa depois. Nós não temos estoque. Então, é um mercado aberto, é como se fosse um mercado livre de vinhos. Tanto pessoa física como jurídica pode colocar dentro do marketplace ali. Neto, para a gente finalizar, um bate-bola aqui. Uma liderança. Steve Jobs. Fora do Brasil. Luísa, da Magazine Luísa. Brasil. E o Rogério Salumi. Espírito Santo. Uma empresa que te inspira? A empresa Apple. A maior vitória. A maior vitória foi quando eu construí a Comprocard do zero. com todo o que é complexo, né? Você construiu uma empresa dessa do zero. Tem todo o sistema ali que você tem que estudar, mandar fazer, programar, aquela coisa toda. É uma grande vitória. E foi a Comprocard. Como profissional, né? Lógico, vitória mesmo. Tem os três filhos, aquele negócio todo que é a minha paixão. Mas, na área de negócios, é a Comprocard que eu comecei do zero e foi uma grande vitória. A maior derrota. Graças a Deus, que eu vou te falar, que eu nunca tive, assim, derrotas. Por quê? Eu sou muito pé no chão. Então, eu não consigo colocar nada se eu não alcançar um pouquinho ali, ver que está tudo certo. Se aquele investimento, exemplo, se aconteceu, deu tudo errado ali, você corta pela raiz. Você corta, mas está dentro do seu, do que você pode fazer. Então, graças a Deus também, que na minha vida, eu falo que isso é devagar e cedo, sempre. Entendeu? Eu comecei novo, quer dizer, eu comecei muito novo, com 18 anos já tinha minha empresa. Meu pai, que tinha que assinar, porque 18 anos naquela época, não podia. Não poderia assinar pela empresa. Ele que se assinou. Então, eu sempre fui devagar, vai subindo, e fui embora. Entendeu? O melhor investimento. O melhor investimento, quando eu vendi a Comprocard, e eu acabei investindo na área imobiliária, e na área de finanças, foi um dos melhores investimentos. A virada de chave. A virada de chave foi quando, foi quando eu montei a Comprocard, e eu acho que ali foi a virada de chave na minha vida, saí do nível A para o B, e melhorou, e assim por diante. Por diante, a virada foi ali da chave. É, um princípio não negociável. Um princípio não negociável, eu acho que é um caráter de um homem. É honestidade, caráter, eu acho que isso. Nunca, jamais. Um livro. O monge e o executivo. Se você pudesse deixar uma mensagem, um conselho, para quem te assiste agora, quer começar a empreender, ou mesmo se inspira em empresários como você, qual seria? Olha, eu acho o seguinte, não pode ter medo, entendeu? Tem que ter coragem de investir, ter foco, estudar muito, o que vai fazer, determinação até o final e foco. E aí você consegue. Tem que ter muita vontade mesmo, você consegue qualquer coisa na vida. É isso. É isso, Neto. Muito obrigado pela presença. De nada. No próximo bloco, nós vamos falar sobre energia solar com a Get Power. Fica aí que o Mundo Business volta já. Quando o assunto é energia, a tendência do momento é sustentabilidade. O mundo e o Brasil ainda são movidos por fontes de energias que causam impacto social ou ambiental negativo, como, por exemplo, os combustíveis fósseis, petróleo e gás, ou até mesmo as usinas hidrelétricas. Na última década, no entanto, a utilização de fontes de energias renováveis, obtidas a partir de recursos ilimitados da natureza, ganhou força, e já representam mais de 11% da produção de energia do Brasil. São energias como a eólica e a solar. Aqui no Brasil, parques eólicos representam produção de 15 gigawatts, enquanto usinas solares, 2 gigawatts e meio, de um total de 170 gigawatts. Esses dados representam uma alta de quase 20 vezes em relação a 10 anos atrás, quando a produção e o consumo de energias renováveis no Brasil respondiam por somente 0,5% do total. Hoje vamos falar em específico sobre a energia solar. Responsável por quase 2% da produção de energia no Brasil, é a fonte renovável que mais cresce no país. A China, por exemplo, produz 100 vezes mais energia solar do que o Brasil. Os Estados Unidos, 70. E o Japão, 30. O Espírito Santo representa 3% da produção e do consumo de energia solar do país. Empresas de energia solar como a GetPower têm se destacado pela economia proporcionada em residências, comércios e indústrias, que pode chegar até 95% do valor total gasto com energia. A empresa agora anunciou que vai investir 5 milhões de reais na construção de uma usina solar no Espírito Santo, suficiente para abastecer 1.300 residências. Augusto, qual é o propósito da GetPower? Ricardo, da mesma forma que as fintechs vieram para trazer uma alternativa aos consumidores, aos grandes bancos, a GetPower vem com o propósito de produzir e levar aos consumidores uma energia mais barata e limpa e não deixar os mais reféns das concessionárias de energia. Como que a empresa foi fundada? A empresa foi fundada quando um dos sócios, em 2015, leu uma nova regulamentação que havia sido criada incentivando o mercado de energia solar, principalmente para micro e mini geradores. E, paralelamente a isso, um outro sócio havia morado nos Estados Unidos em uma casa também com energia solar e já sabia basicamente do funcionamento do sistema. Dito isso, visualizamos como seria o mercado aqui no Brasil, trazemos para a perspectiva brasileira, então com uma alta tarifa de energia e uma alta incidência solar e vimos que isso era um mercado muito promissor e que tinha muita chance de crescimento nos próximos anos, que é o que vem se demonstrando ao longo desses últimos 5 anos. Energia solar é um mercado que cresce muito aqui no Brasil, né? Cresce. Nos últimos 5 anos a gente vê quase um dobramento a cada ano. Então, nos primeiros anos a gente teve crescimento nas casas de 4 dígitos e agora a gente já vê isso diminuindo um pouco, claro, porque o mercado foi ganhando uma proporção diferente, mas também com um crescimento muito acelerado na casa dos 3 dígitos. O que a GetPower faz exatamente? A GetPower faz todo o comissionamento e elaboração de projetos que envolvem a geração de energia através da energia solar. Então, hoje, a forma mais eficiente de você gerar energia em pequena e média escala é através da energia solar, por ela ser incrivelmente modular. Então, da mesma forma que você pode juntar 3 molos e produzir energia, você pode juntar milhares de molos e construir uma grande usina capaz de alimentar cidades. Então, se eu quiser colocar na minha casa ou na minha empresa energia solar, eu posso vir até vocês? Pode, pode, com certeza. Então, a gente tem o papel de elaborar qual é o tamanho de sistema ótimo para a sua casa ou empresa e mais rentável, assim por dizer, e também você pode usar da parte socioambiental, ecológica, a favor da sociedade. Então, vocês fazem do projeto até a instalação, isso. Exatamente. Rodrigo, quantas placas a GetPower já instalou até agora? Ricardo, a gente já instalou mais de 7 mil módulos fotovoltaicos, tá? Isso aí dá para abastecer mais ou menos 1.800 casas brasileiras. Esse investimento de 5 milhões, como é que vai ser feito? É uma usina solar aqui no Espírito Santo, é isso? Perfeito. Isso vai de muito em conta o nosso propósito, né? Que é fornecer uma energia mais barata. E visando isso, a gente procurou entender um modelo de negócio que não precisa utilizar o espaço do cliente e, às vezes, a pessoa também não tem o capital. Então, o modelo de negócio é uma assinatura que vai permitir com que o cliente economize 20% no valor da energia, sem que ele precise fazer nenhum investimento e também não precisa ter o espaço disponível. Então, basicamente, vai ter uma usina em dado lugar produzindo essa energia e esse cliente vai contratar na casa dele, de vocês, sem precisar instalar placa, sem precisar ter nenhum tipo de espaço físico disponibilizado na casa ou no telhado para ter energia solar. Isso, ele vai ter um acesso remoto à energia solar. Perfeito. A gente escolheu o ponto ótimo da usina, né? Com uma radiação muito boa e aí está produzindo essa energia mais barata do que o da concessionária. E aí vai ser um plano de assinatura como se você comprou um Netflix ou qualquer outro plano de assinatura convencional. Então, esse cliente vai assinar a GetPow e vai receber energia na casa dele direto da rede que ele já tem hoje. Ele não tem nenhuma ligação que ele precisa fazer, mudança de cabos nem nada. É simplesmente um papel que ele vai assinar e a gente vai fazer todo o processo para ele aderir a uma energia mais barata e limpa. Isso é bom porque permite que a energia solar vá para um modelo 100% digital, né? Exato. E escalável, né? Então, tem muitos locais que não têm espaço disponível ou, às vezes, não é hábil devido a alguma obstrução e a gente consegue levar essa energia para todo mundo, né? Vitor, quanto que a energia solar economiza para os clientes? Então, Ricardo, hoje a energia solar é capaz de economizar até 95% da conta de energia dos nossos clientes. Ou seja, se ele antes gastava 10 mil reais com a energia por mês, agora ele vai gastar 500, é isso? Exato. Através da energia solar, quando a gente faz a instalação dos módulos, a energia solar é capaz de economizar até 95% da conta. E como que o cliente adquire esse sistema? Como funciona? Basicamente, Ricardo, existem dois modelos para você adquirir o sistema fotovoltaico. Ou você, com o seu capital disponível, faz um investimento no sistema, ou você, através de um financiamento, você adquire um sistema. E o que a gente mais vê nas empresas que a gente atende é que, com esse financiamento, a própria economia que o sistema gera, ele consegue pagar o financiamento, fazendo com que o cliente tenha um sistema sem desembolsar nenhum real, praticamente. Em média, qual o investimento que é necessário? E qual o prazo de retorno desse investimento? Hoje, a gente vê investimentos de 30 a 200 mil reais para os nossos clientes que são residenciais e também comerciais. Comerciais seria indústria, estabelecimentos como hotel, por exemplo? Exatamente. São indústrias, são comércios, são supermercados. Esses são os principais públicos que a gente tem hoje dentro da nossa empresa. E o prazo do retorno de investimento é praticamente de 3 a 5 anos. E a gente tem uma taxa interna de retorno próxima de 25%. Vitor, quanto custa esse sistema? Esse sistema, para você fazer uma simulação de quanto ele custa, Ricardo, no nosso site a gente tem um simulador onde você coloca o valor de conta de energia e lá você vai ter todo um resumo do valor de investimento, da economia, do financiamento e todas as informações a respeito do projeto. Saio da GetPower na enseada e vou até o hotel Pontal de Ubu, em Guarapari, onde a GetPower instalou um painel fotovoltaico de 272 módulos. Juarez Bezerra Leite é dono do hotel Pontal de Ubu e cliente GetPower. Juarez, por que você escolheu instalar um sistema de energia solar no seu hotel? O nosso motivo da instalação dessa bela empreitada de tal conjuntura, primeiramente questão ambiental, que a gente lida muito com a questão ambiental aqui no nosso hotel e também ao mesmo tempo a questão da economia e do custo. Nós vamos ter ano, é um custo bem satisfeito, em torno de R$ 90 mil por ano. Por ano? Por ano, você vê que o custo do investimento rapidamente vai se pagar. Quanto tempo mais ou menos se paga o investimento? Aproximadamente em torno de três anos mais ou menos. Três anos depois fica para a vida inteira, né? Depois fica para a vida inteira, a gente está inserido dentro da natureza tão presente e a nossa maior satisfação é estar tendo, né? A grata satisfação é estar trabalhando com a GetPower, que é uma empresa que tem muita responsabilidade e compromisso com o que é tratado, isso é muito importante para a gente. E também, rapaz, a gente tem que estar cada vez mais em sintonia com a modernidade. E o Pontal de Ubu está sempre nessa linha de pensar em avançar cada vez mais, principalmente na área ambiental. Então, além do benefício econômico, você também tem o benefício ambiental, né? De ajudar a natureza, de usar uma energia que é renovável. Com certeza. Nossa maior preocupação é estar em sintonia com a qualidade de vida. Estamos inseridos num local bem satisfatório, então temos que preservar e cada vez mais ajudar aqui o mundo com essas questões ambientais. Isso é até o que está tão inserido no meio ambiente, com a natureza tão presente aqui, com essa vista maravilhosa, enfim. Envolto pelo nosso Oceano Atlântico, envolto pela Mata Atlântica, envolto por belas praias, nosso todo poderoso, muito generoso aqui com a nossa região. E o hotel, hoje em dia, a gente fala que a nível de Brasil é um belo local para se conhecer e desfrutar de bons momentos. Augusto, quanto de economia um sistema como esse gera para um hotel como o Pontal de Ubu? Ricardo, a energia solar pode trazer uma economia de até 95% na fatura. E isso, aqui para o Hotel Pontal de Ubu, hoje representa R$ 90 mil por ano. Ou seja, se ele antes gastava R$ 100 por mês, vamos colocar como exemplo, hoje ele gasta R$ 5. Exatamente. Ou seja, é um negócio sustentável sob duas óticas. A ótica financeira e econômica, ou seja, gera economia para o cliente, mas também a ótica ambiental, sustentável, é isso? Perfeito, Ricardo. Então, além de trazer a sustentabilidade para o hotel, também traz mais eficiência no seu processo produtivo. Então, com a mesma receita, consegue deixar um resultado na última linha melhor. Ou seja, ele consegue expandir a receita, colocar mais hóspedes no hotel sem que isso signifique aumento de custo para ele. Exatamente. No final das contas, ele lucra mais também, é isso? Antes, um custo que era proporcional à atividade econômica dele, hoje já não é mais. Então, vai ficar sempre na tarifa mínima que a gente chama. O que você enxerga que os clientes da GetPower buscam quando procuram um sistema de energia solar? A maior parte busca o retorno financeiro que o sistema é capaz de trazer. A economia, de fato, na fatura de energia. Como vimos, a energia solar é uma tendência global que está chegando forte no Espírito Santo. Exposibilita não só a produção de energia mais harmônica com o meio ambiente, como também muita economia para o bolso de pessoas e empresas no longo prazo. Se você quiser conhecer melhor a GetPower, basta escanear o QR Code que aparece na tela que você será redirecionado para o site da empresa. No próximo bloco, eu converso sobre investimentos com Thiago Peçotti, estrategista-chefe da APX Investimentos. Fica aí, Mundo Business volta já. Estamos de volta em Mundo Business, agora para falar sobre investimentos na Bolsa de Valores com o estrategista-chefe da APX Investimentos, Thiago Peçotti. Peçotti, muito obrigado pela presença. Obrigado, Ricardo, pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com você. Parabéns pela iniciativa do Mundo Business. É uma iniciativa belíssima para colocar e divulgar o capitalismo capixaba. Vamos falar primeiro sobre taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, que baliza tanto os investimentos como também o crédito. A gente viu na época da Dilma a Selic em 14,25%. Agora a gente tem a Selic na mínima histórica em 2% ao ano. Primeiro, por que isso aconteceu? E depois, qual é o impacto disso para a economia? Ricardo, a queda da Selic só foi possível pela agenda de reformas que o país enfrentou. A reforma da Previdência, a reforma microeconômica do crédito, assim como reformas importantíssimas que a gente viu acontecendo. E mais recentemente, a gente teve uma queda ainda maior do que eu esperado por conta da pandemia. Uma vez que a gente precisava estimular a economia para passar por um período desconhecido, isso foi algo que aconteceu no mundo inteiro. O Banco Central, que é quem regula essa taxa e decide, ele teve que diminuir ainda mais a Selic, que é basicamente ele pisar no acelerador da economia quando ele faz isso. Quando ele reduz a taxa, ele pisa no acelerador. Ele estimula que a economia se desenvolva e que as pessoas investam, porque fica pouco atrativo deixar dinheiro em ativos como a poupança, por exemplo. é isso? Exato. Tanto na parte de você mudar o foco de investimentos tradicionais para investimentos produtivos, como você mencionou. Empresas, imóveis. Exato. Assim como também barateando o crédito, que a gente sabe que é um grande propulsor de desenvolvimento econômico. O que a gente viu, pessoal, com isso que você acabou de falar, é que alguns investidores saíram de investimentos tradicionais, que é uma poupança e foram para a Bolsa de Valores. Você que está aí assistindo a gente agora em casa, tem ouvido falar muito sobre Bolsa de Valores. É um tema quente do momento. Durante a crise do coronavírus, o Brasil ganhou milhares de investidores, não foi isso? Exato. A gente tem visto um fluxo bastante forte das pessoas físicas, dos CPFs entrando na Bolsa. A gente viu um número bastante forte acontecendo agora. E isso é devido exatamente a essa queda forte da Selic que a gente viu, pela necessidade do investidor buscar novas alternativas de investimento. E aí, para quem está assistindo a gente agora e quer começar a investir, quero fazer meu primeiro investimento. Para onde essa pessoa vai? Para a pessoa que quer começar a investir, uma das ferramentas que é importante são os fundos. E aí eu destaco os fundos de investimento imobiliários. O investimento em imóveis já é bastante tradicional, do investidor brasileiro, do investidor capixaba. E o fundo imobiliário nada mais é do que você conseguir acessar grandes empreendimentos imobiliários por meio de investimentos que são bastante acessíveis, de forma a diversificar, mesmo com uma quantia pequena, esse recurso em diversos empreendimentos. Os fundos também valem para os fundos, para o investimento em ações que você comentou. Então, na minha visão, quem quer começar em ações, é recomendável que comece por meio de fundos, onde você vai confiar essa gestão a um gestor, a uma empresa especializada para fazer isso em prol do teu investimento. Então, por exemplo, em fundos imobiliários, a gente pode comprar, ser sócio de grandes shoppings, como, por exemplo, o Shopping Praia da Costa, aqui em Vila Velha, que acabou de ser adquirido por um fundo imobiliário, o VISC11. A gente pode, com pouco mais de R$100, ser sócio, por exemplo, do Shopping Praia da Costa. De shoppings, de grandes shoppings, de prédios comerciais, nesse sentido. Verdade, esse é um ponto bem interessante. Você consegue diversificar geograficamente, acessar grandes empreendimentos. Um fundo imobiliário pode reunir um shopping, como, por exemplo, o Praia da Costa. Esse mesmo fundo pode ter um shopping que está em São Paulo, um shopping que está em Rio, eventualmente um shopping que está em expansão, assim como outros ativos imobiliários, como os escritórios, as lajes corporativas, assim como também os próprios empreendimentos que são construídos para o mercado de educação, que a gente tem visto bastante também nos fundos imobiliários. Por exemplo, a sede de uma escola, por exemplo. Correto. E também um galpão logístico de distribuição de produtos. Galpão logístico é mais um ativo que o fundo imobiliário pode comprar e você como investidor, a pessoa física como investidor, pode acessar esse investimento. E lembrando que os galpões logísticos foram os grandes destaques, porque a pandemia fez o consumo mudar para o e-commerce, mas lembrando que a necessidade da logística e distribuição permaneceu. Para quem está assistindo a gente agora e tem receio de começar a investir, porque tem risco. Primeiro, qual é a taxa média de rentabilidade desses fundos imobiliários, por exemplo, que é legal falar, e também qual é a chance do investidor perder dinheiro? O fundo imobiliário, assim como as ações, o investidor pode ganhar de duas maneiras. Primeiro, na valorização da cota. O fundo imobiliário é um ativo que é negociado em Bolsa de Valores. Então, assim como o teu imóvel valoriza ao longo do tempo, a tua cota do fundo imobiliário valoriza no mercado. E a outra forma que todo mundo conhece é o aluguel. O fundo imobiliário paga aluguéis mensais, que hoje, quando a gente olha só o aluguel, tem girado na casa entre 6,5% a 7% ao ano líquido. Líquido de imposto de renda, é isso? Líquido de imposto de renda. E que quando a gente compara com o CDI a 2%, é uma excelente alternativa só olhando o aluguel. Pessoal, a gente teve uma mudança radical recentemente aqui no Brasil. Na minha visão, eu inclusive escrevi sobre isso. É a maior mudança do século para o mercado financeiro brasileiro. A maior novidade do século para os investidores brasileiros, que é a liberação de BDRs, que permite com que a gente, o brasileiro comum, pessoa física comum, invista em empresas do exterior. Como funcionam as BDRs e qual a importância dessa liberação para os investidores brasileiros poderem investir no exterior com muita facilidade? Bacana, Ricardo. Essa é uma temática bastante importante. BDRs é a sigla em inglês para Brazilian Depositor Receipts, que nada mais é do que um ativo negociado na Bolsa de Valores, que representam ações de empresas estrangeiras. Os BDRs já eram permitidos para investidores qualificados. Hoje existem, no segundo semestre de 2020, existiam já mais de 500 BDRs no mercado brasileiro. Investidor qualificado é aquele que tem mais de um milhão de reais em recursos aplicados. E agora, com essa mudança, permite que investidores não qualificados, ou seja, com qualquer valor, qualquer quantia, qualquer volume de recursos, invista em empresas americanas. É isso? Correto. Exatamente. Então, com essa mudança, agora, qualquer investidor, o investidor geral, como no mercado é chamado, pode aplicar em BDRs. E isso traz um desenvolvimento bastante importante, porque é uma forma de você participar do resultado de grandes empresas, das maiores empresas do mundo, como Amazon, Apple, Netflix, Walt Disney, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Facebook e por aí vai. Bacana. Então, hoje o investidor brasileiro já pode investir nessas ações, em grandes empresas americanas que a gente tem como referência, e participar do lucro delas também, não só ser cliente, como participar do lucro. Quantas dessas empresas estão disponíveis hoje na Bolsa? Hoje são disponíveis no Brasil mais de 500 BDRs, lembrando que as BDRs não valem só para empresas americanas, são qualquer empresas estrangeiras. Então, você pode ter BDRs que representam resultados de empresas que estão na China, na Europa, nos Estados Unidos e em qualquer parte do globo. Só para dar um dado, Ricardo, hoje essa indústria equivalente nos Estados Unidos possui mais de 5 mil BDRs, equivalentes aos BDRs brasileiros. E com essa mudança do investidor qualificado para o investidor geral, a gente acha que tende a crescer bastante o número de BDRs aqui no Brasil. Isso é bacana porque permite que o investidor brasileiro diversifique mais a carteira de investimentos, invista em empresas no exterior, ou seja, participe de ganhos de lucros de empresas que ganham em dólar e também esteja vinculado ao dólar. Esse investimento é feito atrelado ao dólar, ou seja, se o real se desvalorizar, as BDRs se valorizam por conta da vinculação com o dólar. Exato. Esse é um ponto que é bastante importante. Quando você compra uma BDR, você também passa a ter uma exposição ao dólar. Isso é uma forma de proteção, porque eventualmente se acontece algum problema político, fiscal, que a gente no Brasil é acostumado... O dólar dá um discurso fora do padrão, o Maia briga com Guedes, confusão, o dólar sobe e o investidor brasileiro acaba sendo prejudicado se não estiver exposto a ações estrangeiras. Exato. Por outro lado, é uma dupla aposta. Porque caso, por exemplo, você compre a ação da Amazon, ela sobe 1% e se o dólar cair 1%, o teu ganho foi zero. Então uma coisa importante também é que é importante ter essa ciência que você vai estar exposto ao dólar e que também é muito parecido com o investimento em ações. Então a volatilidade que a gente chama que é a variação do retorno que a gente vê no dia a dia, para cima, para baixo, as BDRs vão ter essa variação e vai ter um pouquinho mais de variação por conta da exposição ao dólar. Tiago, agora vamos falar sobre taxas nos investimentos. Recentemente eu publiquei um estudo no Folha Vitória falando sobre taxas nos investimentos, que são as taxas que aqueles distribuidores, corretores, ganham quando vendem para você um investimento. Eu mostrei que tem um tipo de investimento específico chamado COE, Certificado de Operações, Estruturadas, que é um misto de ativos de renda fixa com renda variável. Eu mostrei que esses COEs remuneram quem os vende 85 a 151 vezes mais do que um ativo tradicional comum, como uma ação, por exemplo. O que eu estou querendo dizer? Tem gente que te vende esse tipo de investimento só porque dá mais dinheiro para a pessoa que está vendendo e não porque dá mais dinheiro para você. Além disso, um estudo recente do portal porque, especializado em economia, mostrou que de 284 COEs pesquisados, 252, ou seja, a maior parte, apresentou resultado inferior ao esperado, inferior à taxa livre de risco que é a Selic. Pessoal, a importância do investidor olhar as taxas quando algum assessor ou gerente de banco recomenda o investimento para eles. Qual é essa importância? É uma importância muito grande, Ricardo, porque é só com a transparência da taxa que o investidor vai poder entender aquilo que ele está comprando. E o grande ponto do COE, diferente de outros investimentos, onde você tem uma clareza do porquê daquela taxa, como um fundo de investimento, quando você vai comprar uma ação que é a corretagem ou, num fundo, que é a taxa de administração, a taxa de performance, o COE, por serem instrumentos extremamente complexos, como você falou, é uma combinação de renda fixa com derivativos, que basicamente você consegue sintetizar qualquer aposta que você quiser no mercado, para alguns tipos de estruturas como essa, o investidor acaba não sabendo quais são as alternativas que fazem ele ganhar. Uma vez que isso acontece, esse estudo mostra isso, alguns e muitos desses COEs são trabalhados com taxas que variam entre 3% a 5% na frente. Acabam remunerando quem distribui, quem vende, mas não remunera o investidor, que deveria estar sendo remunerado. Exato. Onde poderiam ser estruturados produtos da mesma natureza, os próprios COEs, com taxas mais equivalentes entre 1%, 1,5% que estaria mais adequado com o que a gente vê em outros investimentos. Pessoal, a gente viu na crise do coronavírus muitas empresas sendo severamente impactadas. Você pega, por exemplo, os bancos. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, são ações que caíram muito. Na outra, na contramão disso, a gente tem a Vale, por exemplo, que é uma exportadora que se valorizou muito e salvou parte dos investidores esse ano. A gente está agora em temporada de release de resultados, divulgação de resultados do terceiro trimestre das empresas. O que você espera para esses resultados? Ricardo, a gente está otimista com a temporada de balanço, uma vez que a gente veio de um período bastante ruim, dado a pandemia, e tinha muita incerteza com algo desconhecido, que era uma crise sanitária, de como isso ia afetar a economia. E o que a gente tem visto é que a economia vem recuperando num ritmo mais acelerado do que se esperava. Então, isso tende a refletir no resultado do terceiro trimestre. A gente tem conversado com os nossos clientes, parceiros, que são empresários. A gente tem visto vários setores recuperando de forma bem expressiva. Isso tende a se traduzir em um resultado melhor do que o esperado. Lembrando que melhor do que o esperado pode ser também menos pior. Então, é isso que a gente está esperando para o resultado do terceiro trimestre. Banco, por exemplo, a gente vê que é uma excelente alternativa para quem pensa no longo prazo. banco foi um dos setores que foram muito conservadores, colocaram muita provisão para inadimplência, para devedores duvidosos no último trimestre. E agora estão começando a retomar. E agora estão começando a retomar. Então, pode ter surpresa para o resultado de banco agora no terceiro trimestre. E se você me perguntar se você tem uma dica aí para quem quer comprar alguma ação que olhe o longo prazo, eu diria setor de banco. Paga dividendos. Pagam dividendos, você comentou dos fundos imobiliários, mas você tem bancos aí pagando 5% a 7% ao ano só de dividendos, líquidos de imposto de renda, além de estarem bastante descontados, ou seja, baratos, na nossa visão. Perfeito, Pessoa. Muito obrigado pela conversa. Um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. E vamos em frente. Então é isso. O Mundo Business fica por aqui. No próximo domingo, às 10 horas da manhã, eu te espero aqui na TV Vitória, Record TV. Um abraço, bom domingo e muito obrigado.